Música É um momento ali que pegaram bastante no meu pé, costumo falar, mas graças a Deus, Deus abençoa, Deus honra quem trabalha E quem acompanha meu dia a dia sabe que eu nunca fiquei murmurando, sempre trabalhei, respeitando meus companheiros E hoje, graças a Deus, Papai do Céu, pôde me abençoar num dia maravilhoso e com o estádio lotado Então hoje a palavra que define pra mim é gratidão Você pediu pra bater o pênalti, gente? Não, eu sempre treino ali, o professor Lística colocou algumas opções ali e falou que quem estivesse sentindo a vontade podia chegar na bola E quando teve o pênalti ali eu não pensei duas vezes, não hesitei, já peguei a bola e eu tinha certeza que ia fazer o gol Aquela certeza de que recebeu muitas vagas, muitas críticas que você falava pra mim ali Mas muita responsabilidade e aquela de chamar a responsabilidade pra si O que você pensou naquele lance, o que você pensou na hora do pênalti, quando você olhou pra arquibancada Como foi teu pensamento ali, a tua caminhada até a bola, Juninho? Então, cara, a gente sabe também que só erra quem bate Mas só que eu venho treinando há tanto tempo e o aproveitamento tem sido tão bom nos treinamentos Que em momento algum passou na minha cabeça que ia perder o pênalti Eu tinha certeza que ia fazer Claro, respeitando o grande goleiro, o Richard Apesar da situação aqui para Natal, ele é um grande goleiro e vem fazendo um excelente campeonato Mas já não passou dúvida nenhuma na minha cabeça Eu tinha certeza que ia fazer o gol Juninho, além de ter batido o pênalti divinamente bem Jogou também muito É, então, eu fiz um grande jogo também contra o Fluminense Graças a Deus eu fiz um grande jogo contra o Fluminense E a bola lá teimou em não entrar E hoje quando teve pênalti ali, eu acho que o Papai do Céu fez pra me coroar mesmo, pra me abençoar Ele viu minha luta diária E também hoje foi uma vitória do grupo, né Como o professor Lisca falou, que ia precisar de todo mundo E hoje não foi diferente A gente perdeu um jogador que venceu no destaque do time Que é o Richard E eu pude jogar no lugar dele e fazer uma grande partida Isso é sinal que o Ceará não tem 11 jogadores e sim um grupo Como que foi esse vestiário em pós-vitória, Juninho? O vestiário do Ceará, cara, é um vestiário diferente Até nos momentos que a gente estava mal ali na tabela E não conseguia vencer Mas sempre foi um vestiário muito unido E lá dentro do grupo a gente sabia que uma hora, mais cedo ou mais tarde As coisas aconteceram Pela união que nós tínhamos E pela qualidade Às vezes, como eu falei, a dúvida pode estar pro lado de fora Mas aqui dentro a gente nunca teve dúvida E sabia que batalhando com muita seriedade Com muita humildade As coisas iam voltar a acontecer Mas a gente sabe também que hoje foi uma vitória importante Demos um passo importante Mas não tem nada decidido Então é descansar A gente vai pegar um adversário dificílimo Que é o Atlético Paranaense Um terreno totalmente diferente Porque a gente joga Um gramado artificial Então é descansar Ver o que o professorista vai passar pra gente Pra gente fazer um outro grande jogo lá E pontuar O que foi o teu jogo hoje, Juninho? Então, cara, eu acho assim Na minha opinião, tá A análise cada um faz de uma forma Eu acho que eu fiz um grande jogo Depois da parada pra Copa Eu acho que os meus jogos subiram de nível Até porque eu me preparei melhor Eu falei, como eu falei antes Eu não tive a oportunidade de fazer uma primeira temporada esse ano Por causa da transferência do Bahia pro Ceará E demorou a acontecer Chegou aqui aquela sequência de jogos no início do ano Não dava pra se preparar E indo, indo, indo Até que eu me machuquei E quando eu tive a parada pra Copa A chegada do professor Lística Conversou, falou que seria todo mundo importante A gente se preparou bem E eu não fui diferente Depois da Copa Fiz um bom jogo contra o Esporte Que a gente venceu Infelizmente perdemos pro Inter Aí depois fiquei uma sequência sem jogar Aí tive a oportunidade de jogar contra o Flamengo no Maracanã Foi um bom jogo também Contra o Cruzeiro foi um bom jogo Contra o Esporte já foi mais razoável E agora contra o Fluminense E hoje eu acho que eu fiz duas grandes partidas E hoje o Papai do Céu me abençoou com um gol Hoje à noite vai ficar marcado Você acha que essa vitória é uma vitória pra trazer uma tranquilidade a mais O Juninho? Não, então, cara O futebol, ele tá O Série A tá nivelado, né A gente tem exemplos do próprio Paraná Que foi lá em BH e tirou ponto do América E tirou ponto do Palmeiras Acabando adiando o título do Palmeiras, né Que tá bem próximo E a gente sabe que A gente abriu quatro pontos ali da zona de rebaixamento Mas se a gente tropeçar contra o Atlético Paranaense Isso já pode encurtar E trazer dor de cabeça pra gente Então a gente tem que fazer outro grande jogo contra o Atlético Paranaense Jogar com inteligência Porque lá é difícil E o adversário tá muito bem Mas a gente sabe que a gente pode fazer outro grande jogo lá Assim como fizemos contra o Flamengo Contra o Cruzeiro E ponto A Vamos jogar pra buscar a vitória Mas se não der pra vencer Um ponto também é importante A intenção não? Esperar pelo jogo em casa? Não, a gente queria ter definido isso já Anteriormente, né Queríamos ter vencido o jogo do esporte Queríamos ter vencido o jogo do Inter Que hoje a gente já estaria com a nossa situação decidida já Definida Mas só que, como eu falei O futebol tá muito nivelado Às vezes quando você acha que não vai ganhar, você ganha E quando você acha que vai perder, você vence Então, é seguir trabalhando firme Eu acho que a gente tá no caminho certo Mas também temos que ter os pés no chão Porque sabemos que temos dois adversários muito difíceis O Vasco e o Atlético Paranaense O cara já encarou esse Atlético Paranaense esse ano Lá na ilha, na Aranha da Baixada O que muda na... Você falou agora um pouco de piso, né Ele joga num piso diferente, é sintético O que muda pra quem tá acostumado com a grama comum Pra essa grama artificial? Na verdade, o que muda do jogo Muda um pouco a forma que eles jogam, né Eles jogavam com o Fernandes Inísio Que tinha outra proposta de jogo Mas hoje o momento que eles vivem também é outro momento Eles vivem um momento maravilhoso Então, na semifinal do Sul-Americano Próximo pra chegar numa final E dentro de casa, se não me engano, eles estão 10 ou 11 jogos sem perder Então é uma invencibilidade que tem que ser respeitada Mas a gente vai respeitar dando o nosso melhor dentro de campo E buscando jogar futebol pra trazer os três pontos pra Fortaleza Júnior, como você bem frisou, o torcedor pegou no seu pé e você não vinha jogando tão bem E agora conseguiu recuperar esse futebol que todo mundo tava esperando Qual o peso do Lisca nessa tua recuperação dentro de campo? Então, cara, é bem assim a minha forma de analisar, tá Não tô discordando de você, respeito a sua opinião Mas eu acho que a torcedora pegou no meu pé Por alguns lances que acabam acontecendo Na posição que eu jogo ali no meio de campo Todo volante, todo meia, acaba perdendo bola E infelizmente, em dois, três jogos A bola que eu acabei perdendo acabou resultando no gol Mas só que é o mais normal que tem Se tu for ver a seleção, o Barcelona, todo mundo perde essa bola E porque o cara que não se esconde do jogo Ele vai acabar errando uma hora ou outra Impossível você jogar no meio de campo E não errar uma bola nos 90 minutos Só que infelizmente, quando eu errava, saiu o gol Assim como eu fiz, foi o quê? Eu respeitei a todo momento Nunca bati boca com a torcida Nem em rede social Nem no dia a dia, na rua, no mercado, no shopping Eles me cobravam, respeitavam Mas eu nunca tive dúvida da minha qualidade Sabia que trabalhando eu ia reconquistar meu espaço E não foi diferente Graças a Deus, a minha dedicação O empenho do dia a dia Hoje eu venho recuperando meu espaço Trabalhando E como eu falei, aqui não são os jogadores É o grupo É a nossa unidade do grupo que está tirando a gente dessa situação Esse jogo contra o Paraná O Paraná é um time rebaixado, né Juninho? Mas brigou até o último instante Dá para dizer sim que o Ceará foi melhor no jogo Mas o Paraná brigou até o último instante Como é que você vê um adversário com tanta hombridade Mas mesmo rebaixado já há algum tempo para a Série B? A primeira é que os jogadores que lá estão têm que respeitar Tem que respeitar a instituição Paraná Que é uma grande equipe do Brasil E a dignidade deles, né cara? Tem grandes jogadores lá Não é porque foram rebaixados que desaprenderam a jogar futebol E eles estão procurando terminar a competição de forma digna E estão de parabéns Eles vieram aqui, dificultaram massa a nossa vida E vida que segue Daqui a pouco eles vão estar em outro clube Mas a gente se impôs desde o início do jogo Criamos inúmeras chances de gol Poderíamos ter feito um placar mais elástico Mas 1x0 foi de bom tamanho E nos deu os três pontos